Tá, gente, vamos lá. Primeiramente eu peço perdão, tá? É muito difícil estar fazendo isso, que assim, eu tô passando por uma situação que perdurou desde janeiro do ano passado. Ano passado pra mim foi um inferno, eu vivi o pior ano da minha vida, que eu assim, jamais imaginaria passar. Quem me segue, sabe, aí já pelo menos tem um pouco uma ideia da dificuldade, das coisas que estão acontecendo. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui no TikTok, porque aqui é assim, o local que, meu, vocês têm prova, é só entrar aí no perfil, vídeos do Rakim que citam o genitor dele em inúmeros comentários. Tudo é sobre o genitor dele, tudo é o genitor dele. Então, já que o genitor dele quis abrir uma live muito conveniente pra dizer a verdade dele, então vamos fazer esse joguinho? Só que agora eu venho com a verdade mesmo. Bom, primeiro eu vou começar esclarecendo uma coisa que fica rolando, boatos por aí. Enfim, o Rakim, ele é fruto de um relacionamento de quase três anos. Eu sempre achei que eu era estéreo, que eu não iria poder ter filhos. Eu sempre tive princípio de endometriose, tratava ovários policísticos, tomava aí de ânimo por dez anos regularmente. Mas acabou acontecendo o meu milagre, que eu tenho certeza que, assim, Deus tem um propósito muito grande pra ele. E ainda mais por eu ser adotada, eu sou entregue pra ele, eu dou a minha vida pra ele. Ai, gente, me perdoe, né? Porque, assim, é um assunto que mexe muito comigo, que eu guardo muita mágoa, não é pouca. E, assim, dói, sabe? Dói você ter perdido tudo, tudo. Absolutamente tudo. Eu perdi a casa onde eu morava, eu abri mão de toda a minha vida acadêmica, eu abri mão da minha agência que eu tinha. Eu abri mão de tudo por um relacionamento que depois eu levei uma facada nas costas. Eu não vou dar muitos detalhes porque o processo tá em segredo de justiça e eu também já não quero expor mais ainda o meu filho a essa situação do que já está, entendeu? Mas, bem resumidamente, toda vez que meu filho, tínhamos um acordo verbal na época, que toda vez ele ficava uma semana na casa do genitor, uma semana na minha casa. Quando ele ficava com o genitor, o meu filho voltava com o dente quebrado, voltava sempre doente, ardendo em febre, as coisas do meu filho em completa falta de higiene. E quando eu digo completa, vocês nem imaginam, é completa falta de higiene. Em uma casa que morava mais de um adulto, ninguém tinha o cuidado perante as coisas do meu filho, com o meu filho, e sempre que eu obrigava, que eu cobrava pela integridade do meu filho, pelos, 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 pelo, uma forma que uma criança deveria ser tratada. Eu era chantageada, eu era humilhada, era sempre um, vou cancelar essa marca. Não, porque eu não quero mais saber disso. Não, porque não vai dar certo. Pegava meu filho, me bloqueou, já passou dias sem me dar a notícia do meu filho. Dias. Foi tanto estresse, gente. Isso assim, nossa, dando uma resumida, mas uma resumida boa, tá? Boa, pra vocês entenderem. E assim, gente, mesmo quando eu estava internada, que eu estava... Porque assim, gente, a doença de Kral, ela tem fases, e a fase aguda, quando ela se desenvolve, é por causa do emocional, é por causa de estresse. Eu, que era uma pessoa completamente sadia, estava tendo que lidar agora com isso, porque eu tenho vitíligo, vitíligo, então, que já é o meu vitíligo emocional. Então, o meu corpo, ele absorve todo o meu sentimental e resulta no meu corpo. Então, assim, ele sabendo o quanto ele estava me prejudicando. Inúmeras vezes, mesmo no hospital, tá? Isso eu tenho provas de tudo. Eu, no hospital, ele não parava. Ele não parava. Era me menosprezando, era me diminuindo como mãe, me diminuindo como mulher, entendeu? E assim, eu pedia, eu pedia, eu falava, por favor, eu preciso de uma trégua, sabe? Olha a minha situação, estou no hospital sozinha. Ele nunca me deu um apoio. Ele nunca me deu um apoio. Quando eu saí, a gente teve uma briga muito grande, acho que em fevereiro ou abril, que eu, no outro dia, fui almoçar com uma amiga, eu literalmente passei mal, tive que ser internada às pressas, eu vomitei no meio do restaurante. Tive que ser internada às pressas. Eu liguei, eu mandei uma mensagem pra ele, liguei pra ele, ele não me respondeu. Ele nunca me atendia. Ligar, esquece. Eu tinha que ligar pro produtor, eu tinha que ligar pra stylist, eu tinha que ligar, sair captando, até pra portaria do prédio que eu morava, eu tinha que ligar pra achar ele. Então, assim, quando eu tive que eu fui internada às pressas, eu falei assim, você poderia, pelo menos, me trazer um carregador e uma escova de dente? Ele não me trouxe. Ele me negou trazer um carregador e uma escova de dente. Inúmeras vezes que eu nunca tive um apoio, uma rede de apoio sequer. Porque, pra quem não sabe, eu morava em São Paulo absolutamente sozinha. Eu não tinha um familiar em São Paulo. Durante minha gestação, pós-parto, durante tudo, tudo, sempre fui eu sozinha. Até então, eu fui ter uma ajuda de uma babá. Uma vez, na semana, na semana, foi meiado de, o quê? Porque, agosto do ano passado, o Raquinho vai fazer três anos. Tudo fui eu sozinha. Tudo fui eu sozinha. Gente, eu carrego essa criança nas costas. Por isso que é tão, é... É tão difícil, sabe? Você ter um carinho, você se doar 100%, e vim aqui querer postar algo, querer compartilhar, porque, meu Deus, querer postar uma foto do filho, querer, sabe, compartilhar. E eu amo o carinho que vocês têm com ele, gente. Eu amo. E eu agradeço de coração. Mas é assim, é extremamente exaustiva estarem ali te lembrando, e lembrando, e lembrando de uma pessoa que tanto te prejudicou e prejudicou o seu filho. Porque ele prejudicou o Raquinho diretamente várias vezes. Várias vezes. E tudo eu tenho prova. Tudo tá anexado em processo. Tudo que eu estou falando aqui é a verdade. Quando vem uma pessoa e abre uma live dizendo que Ai, eu estou aqui, mas eu nunca precisei prejudicar ninguém. Sempre fiz o meu. Nunca precisei prejudicar ninguém pra estar aqui. Será que você nunca prejudicou ninguém pra estar aí? Sabe, gente? Isso, assim, é extremamente... Isso, assim, eu lidei o ano inteiro. O inteiro, porque quando convinha a ele, eu era da hora. Quando tava tudo ok, eu era da hora. Depois que a gente terminou, eu acho que ele foi descobrir que eu era branca fevereiro do ano passado. Porque de fevereiro do ano passado, ele só me chamava de branca. Em 2020, eu era o quê? Retinta? Porque, assim, eu não entendo. Quando te convinha, você olhava pra mim e achava que eu era retinta? E agora que você simplesmente fez o que fez, prejudicou da forma que fez, eu me tornei a branca. Porque isso, aí ele me humilhava, tá? Aí ele me humilhava. Tudo era branca. Se eu cobrasse pela integridade do meu filho, não sei o que, sua branca elitista, quando eu cobrava por um copo limpo, um copo limpo de água. Será que você pode devolver o copo limpo de água do seu filho? Porque ele volta sempre com infecção na garganta. Ele volta sempre com febre. Sempre sou eu que estou no PS com ele, absolutamente sozinha. Eu que viro as noites com seu filho ardendo e febre, sozinha. Ah, você não sabe o que fala, porque você é uma branca elitista.